Pronto, graças a Deus Então chegamos agora na página dos profetas menores Página 80 Página 80 A introdução aos profetas menores, primeiramente Então o pastor Delício já tratou a cega dos profetas maiores E agora a gente fica na incumbência aí de De falar a cega dos profetas menores Na página 80 A gente pegar uma introdução a esse tema, bem curtinha E já entrar aí falando sobre o profeta Oséias Então o senhor diz o seguinte Os profetas menores Não são aqueles que se revestem de menor importância No cenário do profetismo veterotestamentário Mas sim aqueles que escrevem menos Escreveram menos Portanto diferem os profetas maiores Quanto a quantidade de seus escritos E não quanto a qualidade de seus escritos Conforme alguém pode indevidamente pensar Então a explicação preliminar Trata acerca da qualidade do escrito Produzido por esses profetas Dito dos profetas menores A qualificação deles enquanto profetas menores Diz respeito somente à extensão do seu material Escrito e preservado Não a qualidade desse material A importância desse material A importância desse profeta A autoridade de Deus na vida desse profeta Não é isso que está relacionado Ao título de profeta menor Mas sim à extensão do seu escrito Do registro deixado por ele Então por ser de menor extensão Foi qualificado como profetas menores E a coleção dos 12 escritos Preservados por esses profetas menores Foi reunido em um livro só Foi reunido em um livro só Então a Bíblia hebraica A Bíblia hebraica Ela não conta 12 profetas separadamente Oséias, Joel, Amoz, Obadias, Jonas, Miquel Naum, Abacuque, Sofonias Ageus, Acarism, Araquias Essa tabela inclui João Batista Porque é uma tabela que diz respeito A fala acerca da missão profética Não é especificamente sobre os livros Mas é chamado profético Então profetas menores Ele inclui João Batista Porque João Batista Trazia a mesma mentalidade Dos profetas do Antigo Testamento Mas os profetas vão até malarquias E o fato deles terem Menores extensão Levou a tradição judaica A organizá-los dentro de um livro só Então na Tanakh Nós temos o Pentateuco Nós temos a Torá Depois nós temos os Debirim Profetas anteriores Aí vai ter Josué, Juízes Reis, Samuel Aí depois você vai ter os profetas posteriores Os profetas posteriores Isaías Isaías, Jeremias, Ezequiel Tá ok? Então Daniel não é contado como profeta Os profetas posteriores na Bíblia Hebraica É colocado lá nos históricos Aí você vai ter depois Nebirim Torá, Nebirim, Quetubim No Quetubim nós vamos ter o conjunto dos 12 Aliás, perdão No Nebirim mesmo No próprio Nebirim Você vai contar Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 Vai ter um livro no Nebirim Na parte dos profetas Na Tanakh A segunda divisão na Bíblia Hebraica Que vai ser um livro só contando 12 profetas Que são esses profetas aqui Os profetas menores Ok? Então de tal forma o escrito deles não é extensivo Que eles podiam ser organizados num livro só E sempre pensando na praticidade que isso ia dar Ao manuseio de livros para a época Porque eram livros, eram rolos Eram caminhos ou papiros na forma de rolos Então organizava-se 12 profetas num rolo só Dentro daquele conjunto de livros do Nebirim Dos profetas Ok? Então os profetas menores são esses E eles estão organizados na nossa Bíblia Não por um critério cronológico Não por um critério cronológico O critério notável Segue um pouco da tradição hebraica E a tradição hebraica que deu esta ordem Dos profetas da forma como está Com o primeiro contando com os égios Então eles contam com os égios como o primeiro profeta Dentre os profetas menores Mas as evidências textuais Apontam que o profeta os égios Não foi o primeiro a escrever Inclusive você vai ver a mesma situação no Novo Testamento Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus Mas qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento? Salmos é antigo No Novo Testamento Qual é o primeiro livro escrito? A gente vai ver isso Nessa matéria Que vai começar na segunda-feira que vem O primeiro livro Conforme a análise textual Realizado no Novo Testamento O primeiro livro é o primeiro livro de Tessalonicenses A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Seria o primeiro escrito no Novo Testamento Nasce da necessidade do apóstolo Paulo Em dar orientações a uma igreja Que acabaram de nascer E que não pôde ser suficientemente orientada por ele Porque ele teve que sair de lá Devido a perseguição Então saindo de Tessalônica Na primeira cidade que ele para Ele escreve uma carta E envia um outro emissade dele de volta para a cidade Com aquela carta para entregar os cristãos E aqui ele se tornou o primeiro escrito do Novo Testamento Primeira carta de Paulo Aos Tessalonicenses Escrita aí Por volta de 50 a 51 d.C. Então a mesma coisa de certa forma acontece aqui Com relação aos 12 profetas menores do Antigo Testamento Nós temos uma ordem de livros Diferente da ordem cronológica O primeiro livro do Novo Testamento não é A carta de Paulo aos Tessalonicenses Em Mateus Por uma organização temática Entenderam que isso convinha Isso era o mais útil para o aprendizado Primeiro falar sobre Cristo Ensinar sobre Cristo Depois da história Logo depois de Cristo A ascensão aos céus Atos dos Apóstolos Falam da história da igreja Depois da história da igreja Você vai falar de Paulo Falando do fundamento das igrejas Depois que falou do fundamento das igrejas Vai trazer as cartas O que que Paulo escreveu? O que que Pedro escreveu? O que que João escreveu? Aí fechando O Lucano Apocalipse Que fala sempre das revelações finais Então é uma divisão Muito mais Na perspectiva temática Na perspectiva de educação Uma perspectiva de ensino Para você ter um desenvolvimento interessante Na sua aprendizagem E aqui A questão dos profetas menores Já é uma questão muito vinculada A tradição Então a tradição judaica Nos aponta Esses livros Nesta ordem Desta maneira Mas as evidências textuais Encontradas A gente vai ver Isso na análise Aqui livro Após livro Vão apontar Um outro caminho Para a organização cronológica Desses livros Vão apontar Por exemplo Que Opadias Opadias Na verdade Deveria ser colocado Como o primeiro livro Dentre os livros Dos doze profetas Dos doze profetas menores Porque as evidências internas dele Apontam que ele tem que ser colocado No ano de Aqui é uma É um outro estudo Já é um outro pensador Mas a gente vai ver aqui No Na apostila Que existem evidências internas dele Que indicam A data de pelo menos Oitocentos a.C Oitocentos a.C Pela forma de profecia Os temas apontados O interesse Do ministério profético dele Ele pode ser apontado Uma data para ele De oitocentos a.C Dando início aqui A Euséas Olha só o que diz A página no tempo As tradições judaicas Davam a Euséas O primeiro lugar Cronologicamente falando Entre os profetas canônicos Porém quase todos Os evidências modernos Preferem pensar Que Jonas E Amós O antecederam Ou foram mais ou menos Seus contemporâneos Então Falando acerca de Cronologia Vou aproveitar aqui Essa cronologia Que está montada aqui Que é bem útil Depois eu vou usar essa Primeiro Essa tabela cronológica Veja que ela aponta Essas datas aí Conforme os estudos Que são feitos Dentro dos temas Apordados pelos profetas Contra quem Esse profeta Profetizou Onde ele exerceu O seu ministério Quais são as palavras Quais são as evidências Arqueológicas Que podem ser apontadas Dentro daquele escrito Então eles colocam O Padias Em 850 840 a.C. Eles colocam Joel Um profeta Que profetizou Em 885 a 796 a.C. Jonas Como já foi explicado Aqui pelo Pastor Delício Na aula passada Jonas foi enviado A profetizar A Assíria A Assíria Mas não Profetizar contra A Assíria Ele foi enviado A profetizar Vamos dizer assim Beneficamente Trazer uma mensagem De juízo Com o intuito Da conversão E houve Uma reação Positiva Em relação Aquela mensagem De Jonas Uma mensagem De uma reação Positiva Tanto o rei De Nínive Da cidade De Nínive Que era Uma das Principais cidades Da Assíria Do império Assírio Uma das Principais cidades Geral O rei de Nínive Conclama um jejum Um jejum Total Um jejum Geral Para todos os cidadãos Inclusive para os animais Então diante Desse quebrantamento Em geral Da população De Nínive Uma das Dades mais Importantes Da Assíria Houve A misericórdia De Deus Em relação A eles E eles foram Coupados Da destruição Que estava Anunciada Agora qual é O problema Histórico Dessa situação Jonas Como foi explicado Aqui pelo Pastor Delício Nós geralmente Olhamos para ele Como uma pessoa Cobarde Por causa De uma Má interpretação Que é trazida Por muitos Pregadores Que usam Disso De forma Intencional Que querem Trazer Puxar a sardinha Para o seu lado Para a sua mensagem E falar Cerca da valentia Falar Cerca da coragem E apontam Jonas Como uma espécie De um Mandítico Colocam Jonas Como a figura Do covarde A figura Da pessoa Que não Cumpre a vontade De Deus A figura Da pessoa Que recua Da ordenança De Deus Só que A própria história Aponta Que Jonas As evidências Que constroem O contexto Histórico Dele Nos mostram Que Jonas Na verdade Era um Grande nacionalista Jonas Era um Grande nacionalista Era uma pessoa Extremamente Preocupada Com Israel Uma pessoa Que manifesta Seu amor A Israel Sabendo ele Ou pelo menos Imaginando ele Que a nação Para a qual Ele estava dirigindo Uma profecia E que havia Possibilidade De conversão A partir daquele Anúncio Do juízo Seria uma nação Que futuramente Poderia vir a trazer Grande rejuízo Para a sua terra Para o seu corpo Para a sua nação Em Jonas A gente não vê Tantas questões De covardia Porque como O próprio pastor Ele disse Para o outro É difícil A gente ver Covardia Num homem Que em alto mar Com um mar Revolto Com um homem Com medo Dentro de um navio Que já haviam Lançado toda Sua carga Para preservar Sua vida Um homem Que diz assim O problema sou eu Me lance no mar Então você vê Não é Um traço De covardia Que nós Contamos nesse homem Mas sim Uma determinação Muito séria Em amar O seu povo Acima de todas As coisas Agora o que acontece Em algum momento Ele ceder a Deus Deixa eu só Dar uma olhada Pode falar Então Dizem que A família de Juana Foi executada Ele nele É completamente Possível E olha Historiadores Dizem que Por motivos Da ira dele Da desobediência De não ouvir A palavra de Deus Ele tem que fugir Fazer isso Para ele Ou assim Realmente Ele foi Desobediente Desobedeceu Nesse sentido Mesmo Fugiu Ele não queria Ser ele o veículo Através de quem Se cumprisse Essa profecia Podia ser Que Deus Contasse outro Mas Deus Não vai Mudar de ideia Pela minha opinião Pela sua Pelo que a gente acha Então Deus Ele tem os planos Dele Deus é infalível Deus é soberano Escolheu Escolheu E é você E vai ser Através de você E tanto é Que Deus Não lançou de fora Não abandonou ele Que Deus Via dele Sinceridade Tanto que Deus Foi Criou meios Para que ele Viesse a cumprir A missão Chamada Ô Júlio Se Joanas Não tivesse Essa atitude De se alto Se culpar E ser lançado No mar O bar Que tinha se afundado Provavelmente Ia se afundar E morrer Com todas as pessoas Inocentes Que tem culpa Do erro De Jonas Independentemente De eles ter culpa Do erro De Jonas Eles tinham culpa De seus próprios erros Então cada um Partiu do seu próprio pecado Mas ali quem estava errado Era o Jonas Não era as pessoas Que estavam ao seu retorno Tudo bem Mas eles poderiam morrer Por um mafrágio normal Sem Jonas falar Mesmo assim eles morrer Eles poderiam morrer Por um pirata Que aportasse o navio E matasse eles E ia ser só Um motivo diferente Mas todos podem morrer A qualquer momento E vão pagar Por seus próprios pecados Então Jonas foi O motivo foi Só que poderia ser Qualquer outro Então a questão é Que o homem Tem que estar pronto A cada momento Tem que estar pronto A cada momento Aí o que acontece Continuando aqui A questão de Jonas A gente vê Jonas é colocado Por causa das evidências Apontadas no livro Em 784 a 760 Profetizou Nenílio Para a Assíria E houve uma conversão Só que no decorrer Da história Nós vimos que a Assíria Não preservou Este movimento Este sentimento De conversão De quebrantamento Ao Deus de Israel Não preservou isso E voltou As suas tradições E quando chega aqui Na época de 650 735 a 710 Já há um crescimento E um grande poder Da Assíria no mundo Em 650 a 630 Na 1 Profetiza contra Nenílio E agora sim Aquilo que Jonas Não viu aqui A queda de Nenílio Aqui é visto Nesta época aqui 739 a 710 A Assíria Causa O mal a Israel Que Jonas Já esperava Que ela causasse Ela invade Diversos reinos Dentre eles Israel E Sennacherib Causa Uma grande destruição As 10 tribos De Israel Lança sobre eles Todo seu ódio Todo seu A sua política De destruição Em massa Porque eles Eram Um dos impérios Mais violentos Que já existiam No mundo Práticas como Abrir barrigas De mulheres grávidas E arrancar A criança De dentro Práticas como Chegar numa cidade Se ela não Se render Imediatamente Eles decapitavam A cabeça Dos cidadãos Daquela cidade E carregavam Para quando chegasse Na outra cidade Eles jogavam Na porta da cidade Jogavam todas as cabeças Das pessoas da cidade E falavam Esse é o ensino de vocês Se vocês não se renderam Isso aqui é a cabeça Do pessoal Da cidade Que a gente Acabou de passar Aqui atrás Outra prática Que eles tinham Alguém tem um lápis Para você não Ser nojado Tanto por exemplo Pense no frango Na padarina Isso aqui era feito Com seres humanos Era um feito Era colocado Uma madeira dessa E ela estacada No chão Na frente da cidade Aí pegavam Mulheres As crianças Crianças Os nobres da cidade Sacerdotes Faziam ruins E colocavam Na frente da cidade Então quer dizer Essa era a assíria Essa era a assíria Então não é estranho Pensar que Jonas Quisesse a destruição da assíria Agora o que acontece Deus tem os planos dele Não adianta Deus tem os propósitos dele Os projetos dele Não é a gente Com os nossos Nosso sentimentalismo Vamos dizer assim Nosso apego emocional Que vamos mudar Deus Deus vai cumprir os planos dele Até o fim Então a assíria Teve uma oportunidade De conversão Num momento Ela atendeu O povo de Nínive Atendeu Aquela conclamação A humilhação A conversão Só que depois Eles voltaram As suas tradições normais E quando chega aqui Nessa época Ela causa aquela Imensa destruição As dez tribos do norte De Israel Deporta Aquele povo Que restou Aquele povo que sobrou Da carnificina Da guerra Da destruição Deporta Para outra região Restam Algumas pessoas Miseráveis Na terra Pobres Doentes Miseráveis Eles trazem Pessoas de outra região E implantam Ali naquela cidade E aí Essas pessoas Se misturam Com os poucos Israelitas que ficavam Dessa raça Misigenada Nasce O que futuramente Vem se chamar Samaritanos Samaritanos Nasce Essa mistura Dessa gente Que restou Na terra Com pessoas Trazidas De outros lugares Ok Então Em 650 630 Naum É quem profetiza A queda De Nínive A queda De Nínive E Nínive Cai para a Babilônia A Babilônia Destrói A Síria Destrói a Síria Com um poder E depois E depois a Babilônia Vai tomar Tomar Judá Vai ajudar Com um cativo Então Amós Profetizou em Israel 763 755 Oséias Que a gente está vendo Aqui agora Vai ser o primeiro livro Que vai ser estudado aqui Na verdade Ele Pelas evidências Pode ser colocado Em 755 710 Seria cronologicamente O quinto Quinto profeta Aí depois vem Isaías Que faz parte Dos profetas maiores Miquéias Isaías e Miquéias São contemporâneos São contemporâneos Não só contemporâneos Mas são conterrâneos também Só que Isaías É um profeta palaciano Parente do rei Né Do rei Urias É um profeta Que ficou mais No âmbito De Jerusalém Do palácio Da casa real Miquéias Ficou no interior De Judá Então No mesmo período histórico Estava profetizando Isaías Na capital Jerusalém No palácio E Miquéias No interior De Judá E a profecia deles Ambas são profecias São chamados proféticos Tremendos Maravilhosos E muito honrados A ele Diante de Deus Agora Esse aqui é um profeta menor E esse aqui é um profeta maior Menor por causa do tamanho Do livro somente Não por causa da importância Porque tem a menos importância Do que Isaías E aí Aqui nós temos Sofonias Profetizou em Judá 635 625 Então ali A gente estava tratando De profetas Que viveram no tempo Da Arsíria Na ONU Profetiza a queda Da Arsíria Aqui já é Período Babilônico Aqui já é O reino Que vai invadir Judá Então temos aí Sozinho Olha só Sofonias Judá 635 625 Jeremias 627 570 570 É o grande cataclisma Que acontece Com a queda De Jerusalém A invasão Babilônica Que na verdade Foram três campanhas Na primeira campanha Eles mudaram o rei Colocaram o rei Vassalo Deves Só que aí Houve rebelião Trocaram de novo Na terceira campanha Aí eles vieram Para destruir Completamente E ele deportou Quase todos Fica sempre um resto Eles deixam sempre Pobres Doentes Velhos Mulheres Deixam algum resto De povo Que não possa se organizar Politicamente E oferecer risco Então Sofonias 635 Jeremias 625 Profeta maior Abacuque 620 605 Então o contexto Aí do exílio Babilônico Aí temos Daniel Já dentro Do contexto Babilônico Daniel E Ezequiel Ok Aqui Início do cativeiro Inclusive Deus Entrega aí A profecia Para uma cerca Do final Do cativeiro Durante Há somente 70 anos Profecia Essa Que é lida Por Daniel Daniel Analisando Os escritos Encontra a profecia De Jeremias Falando acerca Do limite De extensão Do cativeiro E Ezequiel Ezequiel Profetiza Dentro Do cativeiro Profetiza Dentro Do cativeiro Meu Deus Dados pessoais Importantes A cerca De Ezequiel Quando menciona A cerca Do pai Dele Existe Para isso Uma motivação Por que Mencionar A cerca Do pai De Ezequiel Porque era Uma figura Que por ser Conhecida Poderia contextualizar A pessoa De Ezequiel Então Ezequiel Por si mesmo Talvez Não se tornasse Tão conhecido Mas por ser Filho de tal Quando tal É mencionado O pai dele Assim contextualizaria Facilmente A pessoa De Ezequiel Mas Já Sabendo Que não tem Nenhuma notícia Sobre a vida De Ezequiel Por que Que em vez De Ezequiel Não foi O livro Do pai dele Porque a gente Tem um profeta Na Bíblia Que a gente Não conhece Nem sabe A infância De Deus Mas fala Do pai Por que Não foi ao contrário O pai E vencer Ezequiel Seria o nome Do pai dele Porque o pai De Ezequiel Mesmo tendo Relevância Histórica É aí Onde a gente Vê a diferença Entre contexto Bíblico E contexto Histórico Se a Bíblia Fosse um livro De história Aconteceria exatamente O que você está falando A história Ia colocar de lado A vida de Ezequiel Ou ia falar Alguma coisinha Numa nota De rodapé E Ezequiel Foi profeta Israel E ia falar Do pai dele Mas o que acontece Pela Bíblia Não ser livro De história E sim um livro Que preza Pela Preza pela Redenção Da humanidade E a mensagem De Ezequiel Cumpre esse propósito A mensagem De Ezequiel Não está aqui Então Ezequiel Mesmo Ele mesmo Não tem Grande relevância Histórica A mensagem Que ele profetizou Tem Mas se você For olhar Continua Sendo uma história Só trocou A personagem O pai dele Está contando A história De Ezequiel Não Ezequiel Contando A história Dele mesmo É o pai Que está contando Sobre a vida De Ezequiel Então se torna Uma história Do mesmo jeito Então O que acontece O que é feito Aqui em relação Ao pai de Ezequiel É simplesmente Citá-lo É citá-lo É tipo O pai de Ezequiel Cita o nome Do pai dele Por que o nome Do pai dele É citá-lo Porque era importante Pelo pai dele Ser importante Para a época Poderia contextualizar O Zé Você fala O Zé É dessa época Porque o pai dele É aflante e tal Só isso É como por exemplo É o cego Bartimeu Qual o nome Do cego Bartimeu Não tem nome dele Não interessa É filho de Timeu Bart é filho Então tinha um cego Na porta de Jericó Ele era o Bartimeu Quem ele era Filho de Timeu Quem ele era Não interessa Quem ele era Ele não tem relevância O que importa É o pai dele Que era Timeu Uma pessoa importante Na cidade Então o filho do Timeu Era mendigo Na porta da cidade Agora O Zé Acontece Exatamente isso A mensagem de O Zé É que é importante Agora É citá-lo no pai dele Porque o pai dele Por ser relevante Historicamente Pode contextualizar O Zé Então O Zé É importante Não por si mesmo Mas por causa Da sua mensagem Olha só Esse aqui Autorinho Dado na composição O autor do livro É o próprio Zé Como diz aqui Filho de Bere Conforme indica A primeira frase Do primeiro capítulo O Zé 1 e 1 Ali verificamos também Que O Zé Profetizou durante O Reinal de Jeroboão II De Israel 794-753 Os estudiosos Têm asseverado Que nem todas As profecias Deste livro Foram pronunciadas No mesmo estado Da carreira do profeta Segundo parece Uma porção Delas Parece ter sido Pronunciadas Antes da morte De Jeroboão II 753 a.C. Visto que o capítulo 1 interpreta O significado Simbólico de Israel Como sendo Uma indicação Do fim Do fim Violento Da alienação de Jeú Isto foi cumprido No ano de 752 A.C. Salom assassinou Zacarias Filho de Jeroboão Do outro lado No capítulo 5 Parece ter sido Dirigido Contra o rei Benaim 752 A.C. 742 O capítulo 7 Deve receber Uma data De uma Uma ou duas Décadas Mais tarde Denuncia O governo Com sua Política De duplicidade Pela qual O Egito É jogado Contra A Síria E esta Política Segundo se sabe Não foi adotada Por Israel Mas foi o reinado De Oseias Oseias o rei De Israel Aqui Não Oseias o profeta 732 É justificado Portanto Considerar Que o livro Inclui seleções De sermões Pregados No decurso Um período Que remonta A 25 anos No mínimo Aqui Pensa Que a compilação Tenha sido Publicada Na sua forma Final Em 725 A.C. Talvez 30 anos Após o começo Do ministério De pregação De Oseias Então Quando a gente vê O ministério de Oseias A gente vê Essa característica Oseias Os reis Que estavam Presentes Na época dele Reis de Judá Os Ias Jotão Acás E Ezequias Você vê que Reis também Estavam presentes Na época de Isaías Como a gente viu Aqui no tempo Porque são profetas menores Mas Isaías Também estava Nesse contexto aqui Reis do norte Jeroboão E aí Qual é o propósito? Levou a Israel O arrependimento De suas próprias iniquidades Dentro do cumprimento Desse propósito Houveram Várias Profecias E tem Dessas várias Profecias Reunidas Em sermões Esses sermões Foram agrupados Reunidos Eles tem um lapso De tempo Entre um e outro É isso que ele Quer deixar claro aqui Existia um lapso De tempo Entre um sermão E outro Mas esses sermões Foram reunidos Há um ano de 25 anos Então foram pelo menos 25 anos Em que o Senhor Usou o Oseias Ele pronunciou Profecias Com esse propósito Levar a Israel Ao arrependimento De suas iniquidades A última profecia Aborda Uma política De duplicidade Adotada por Israel Por vezes Fazer aliança Com o Egito E por vezes Fazer aliança Com a Síria E é onde O profeta Denuncia Essa prática Ao denunciar Essa prática A arqueologia Pode contextualizar Essa parte Da profecia dele Com pelo menos 752 742 Ante Cristo Aí você vê As profecias De Oseias Fomos reunidas Ao longo de 25 anos Sermões Dados Independes Épocas da história Registrados Guardados E depois Como ele fala aqui Em 725 Reunidos Num livro Só dado O nome de Oseias A ele A esse profeta menor Chamado Oseias Joel 3 capítulos 73 versículos Olha só O que diz Joel Voltando aqui Para Esse mapa Que ele vai ser importante A época História Em que Podemos contextualizar O livro de Joel No arranjo Da Bíblia Hebraica O livro de Joel Se encontra Na ordem cronológica Ocupando O segundo lugar No grupo Dos profetas Posteriores Ou menores Então o que acontece Com relação Ao livro De Oseias Você vê A tradição judaica Nos fornece Essa indicação De que Oseias Seria o primeiro Mas as evidências Dentro da própria Profecia de Oseias Que apontam Na última profecia Falando acerca De uma política De duplicidade Adotada por Israel Em fazer aliança Ora com o Egito Ora com a Síria Isso mostra Que Oseias Não pode ser colocado Como o primeiro profeta Então Falha cronológica Não existe Uma falha textual O texto É preservado Na minha terra Foram as profecias De Oseias Profetizadas Ao longo de 25 anos Mas o lugar dele Não é o primeiro O lugar dele É esse lugar aqui De acordo Com a datação histórica Em 750 Esse lápis aqui 750 760 715 Antes de Cristo Pelo menos Contemporâneo De Amos Pouco após Jonas E depois de Joel E Abdias Obadias Para nós Aí é em espanhol Obadias Então Joel Que a gente vai ver agora Ele está cronologicamente Correto A tradição judaica Acertou Na datação cronológica De Joel 830 Ou pelo menos Na localização cronológica Dos livros Oseias Ele errou Mas Joel Desacertado As tradições judaicas Davam a Perdão Eu vou ter aqui Página 81 No arranjo da Bíblia hebraica O livro de Joel Se encontra na ordem cronológica Ocupando seu lugar No grupo dos profetas Posteriores Menores A palavra Joel Em sua forma hebraica É Yoel Que significa O Senhor é Deus Esse nome combina bem Com o teor Da profecia Desse profeta Sabereis Que eu sou O Senhor Nosso Deus Como Joel 2007 317 A mensagem Desse profeta Infartiza o julgamento divino Que será pronunciado Contra Israel No grande dia do Senhor A terrível praga De gafanholos Que trouxe Grandes prejuízos Para a nação Serve-se Como um tipo Um terrível dia Do julgamento Sobre todos os filhos Da impiedade Você vê Coisas presentes aqui No livro de Joel Dentre os temas Importantes Dentro de Joel Você vê A grande profecia Que ele desenvolve Em torno Do prejuízo Causado pelos gafanhotos Aí ele fala Do gafanhoto Migrador Do gafanhoto Cortador Dos diferentes tipos Especies de gafanhotos Que invadem As plantações de Israel E destrói Toda a colheita E aí ele associa Pelo comer Da revelação divina Ele associa Parte da destruição Causada por essas pragas Ao modo de vida De Israel Ao modo de fidelidade De Israel A bênção de Deus Que não estava Sobre Israel Pela bênção de Deus Não estava sobre ele Eles estavam vulneráveis A todo tipo de praga E todo tipo de situação Desfavorável A eles Então Joel Exerceu seu ministério E trouxe-se Essa importante temática Na sua profecia Quem vai retornar Com esse tema Esse tema muito forte Dentro das escrituras Falando a ser de gafanhoto Por exemplo É João O apóstolo João O apóstolo João Quando Deus levanta ele Em profecia Na lei de Pátio Que ele vai compor O Apocalipse Você vê Dentro das profecias Colocadas em Apocalipse Há uma revelação A cerca de seres Que vão atormentar Os homens Depois do arrebatamento Da igreja No período da grande Tripulação Vão ter um pequeno Período Liberado Para atormentar Os homens E João descreve Esses seres Com o gafanhoso Ele traz uma semelhança Com o gafanhoso Você vê esse tema De Joel Que Deus levantou em Joel Ele vai ser retomado No Apocalipse Em João Ok? Então você vê novamente Esse tema Dos homens Serem atormentados Com o gafanhoso Dados pessoais A exemplo de Oséias Quase nada Se sabe do profeta Joel Exceto que ele é filho De outro desconhecido Chamado Petuel Pronto Beere Era conhecido Beere Era um nome Bom para se contextualizar Oséias O que não acontece Aqui com Petuel Petuel Era tão desconhecido Quanto Oséias Mas foi citado Aqui o nome dele Joel 1 Embora no livro Ele usa o nome Israel Em vez de Judá 2.7.3.2.16 Pode-se verificar Que de acordo Com o conteúdo Do livro Ele morou E profetizou Em Judá E na sua capital Jerusalém Pois ele usa Alguns nomes Pertinentes Ao reino de Judá Veja Sião Sião é um nome típico Para Judá Para o reino do sul Os filhos de Sião Judá e Jerusalém Os filhos de Judá e Jerusalém Ele denota Familiaridade Com o templo E seu culto Mostrando que possui Conhecimento popular Autoria Quando a autoria Do livro Embora a tradição Não nos ajude muito Mas Ela tem afirmado Que Joel É o autor Único Do livro Que leva o seu nome Como título Apesar de No século XIX Era cristã Ter surgido Alguns questionamentos Da parte dos liberais Tradicionalmente Tem sido aceitado Que o livro de Joel Pertence a um só autor As objeções Dos racionalistas Liberais Não é contra a unidade Do livro Mas com respeito As interpolações Posteriores Feitas no livro Questões rejeitadas Pelos teólogos Conservadores Qual é o problema Levantado aqui Pela alta crítica textual Pelos liberais Pelos racionalistas Em relação Ao livro de Joel Ou em relação A qualquer livro da Bíblia Isaías, por exemplo Que foi dado aqui A aula pelo Passou a Delício A alta crítica textual Ela divide o livro De Isaías Em dois Ou três autores Isaías 1 Isaías 2 Isaías 3 Por que que eles fazem isso? Eles dizem Principalmente a teoria Que divide em dois Isaías Original E Deutero Isaías Por que que eles fazem isso? Porque tudo aquilo Que diz respeito A profecia Não é passível De crença Pela alta crítica textual Por que? Porque eles têm um pressuposto Qual é o pressuposto? O pressuposto Antisobrenaturalista O que diz o pressuposto Antisobrenaturalista? O sobrenatural não existe Não é possível Nós temos que avaliar tudo A partir de um ponto de vista Cético Racional Estritamente científico Então se nós temos que Partir desse pressuposto Logicamente tudo aquilo Que diz respeito A uma revelação A uma profecia A um milagre Deus abriu o Rio Jordão E os profetas Os sacerdotes Passaram com a arca E seguiram o povo A alta crítica textual Os racionalistas Os céticos Os ateus Vou dizer o seguinte Isso é valera Isso é invenção Da cabeça De um Um homem Que tem boas intenções Mas que não preza muito Pela verdade Na verdade Eles ou passaram Uma época Em que estavam quase cedo Ou eles fizeram Uma ponte Ou eles deram Uma volta O que o Rio Jordão Não pode ser interrompido O curso das águas O mar vermelho Não pode ser aberto O cego Não pode ser curado Os discípulos Colocaram essas Narrativas de cura Para fazer de Jesus Um herói Então é sempre Eles sempre entendem Para esta avaliação Para esta análise Por que? Porque não há evidências Não As evidências estão todas aí O que não é crença Eles não podem crer Em Deus E se eles não podem crer Em Deus Com que competência Eles vão avaliar a Bíblia? Se a Bíblia É um livro de Deus Então quer dizer O problema É o pressuposto Porque Quando eles adotarem Esse pressuposto Toda a crítica deles Vai estar vinculada Ao pressuposto adotado Então Com isso A avaliação deles A priori Já é viciada Já é viciada Pelo pressuposto adotado Pelo pressuposto Estudante sobrenaturalista Assim acontece com Joel O que acontece? Joel tem uma profecia Por exemplo Derramamento do Espírito Santo Tem uma profecia Falando acerca Da destruição De alguns reinos Então se ele tem uma profecia Que aponta Algo futuro Como ele pode ter Profetizado acerca disso? Como ele poderia saber A cerca da destruição? Como é que Daniel Poderia saber Que existia o reino da Pérsia Que ia derrubar O reino da Babilônia Depois o reino da Grécia Derrubar a Pérsia Depois um império terrível Ia derrubar O reino da Grécia Como é que ele poderia saber disso? Se ele só viveu Até a época pérsia No máximo Porque Na verdade Foram diversas pessoas Que escreveram E foram acrescentando ao livro Assim fizeram O livro de Isaías Eles dizem que Várias pessoas Alunas da história Escreveram E acrescentaram O livro de Isaías E deram o nome de Isaías A todos esses escritos aí Então o que acontece? Esta avaliação A pior já é Viciada Por quê? Exatamente por causa desse pressuposto Essa avaliação Ela surge Não porque não haja evidências Mas sim porque não haja crença Não há fé Não há respeito Não há assentação Pela verdade de Deus Pela existência de Deus Inclusive muitos filósofos Que chegam até a crer em Deus No máximo No máximo No máximo Com muita força Alguns conseguem ser teístas Que o que é o teístas? O teístas diz assim Deus existe Só que ele criou Todas as coisas Colocou elas em funcionamento E ele está em algum lugar Muito longe daqui Vivendo uma boa vida E ele está se lixando com nós A gente tem que cuidar Nossa vida aqui Se virar Fazer o que tiver que fazer Não adianta orar Não adianta ser fiel Não adianta ser bom Porque nada disso adianta Deus está em algum lugar E quer você decidir Cuide da sua vida Então isso é um teístas Teístas negam a Deus? Não Ele não nega a Deus Eu entendo até que ele não nega Para não arrumar Discussão Com teólogos Com religiosos Então ele fala assim Não, tá bom Deus existe Não seja um teóloga triste Ficar bravo Ele existe Mas o que fala Deus existir Não significa que ele interfere Na vida de pessoas Ou que ele se importe Em indivíduos Então assim é um teóloga Então essa crítica de Joel Ela vem disso Não é de falta de evidência Vem dessa forma De crença Dada com correção No finalzinho de 81 Há exemplos De outros profetas menores Como a Dias Jonas Tabacuque Marias Joel É um profeta Que não traz no corpo De seu livro Nenhuma data específica Isso vem feito A mente de muitos Especuladores voar Com várias direções Olha só As datas sugeridas Pelo estudiosos Varia muito Desde o século 9 Até o século 4 Antes de Cristo Mas se tivermos Que optar Por alguma delas Com base Nas indivíduas internas A mais verossímil É o período Da menoridade Do rei Joás Durante a regência Do sacerdote Joiada Na década de 830 Antes de Cristo Ok Então cronologicamente É o segundo profeta Segundo profeta Amós Aqui ó Aqui tem Amós Amós não era Profeta profissional Do quadro De funcionários Do rei 7 e 14 Era apenas um Entre os pastores De Tecua Mas o chamado De Deus O compeliu A pregar Com tamanha ousadia Contra os pecados Do rei Jeroboão E contra a classe Alta de Samaria Que foi acusado De traição No capítulo 7 788 e 2 Título O nome Amós Deriva do verbo Hebraico Amas Fardo Que denota A ideia De ele ter Fardo Ou carregar Fardo Então os pessoais Parece que Amós Era união De família Simples e humilde Visto que o nome De seu pai Não é citado Se quer citado Não havia relevância Não havia por que Citar Porque não haveria Contextualização Não se cita O nome do pai De um profeta Por exemplo Escrito desse No antigo testamento Só porque Amasse o pai dele Ou ir respeitasse O pai dele Não é um livro De biografia Não é um livro dele Tem que ter Algum porquê Algum propósito Quando se cita O nome do pai Por exemplo A pessoa Há uma contextualização Um leitor Vai ler Ele vai falar Ele é filho De Flamengo e tal Ele é filho De B.E.L. Aí no caso De No caso Que a gente acabou De ver agora De Joel Não adiantou Foi citado Na época De Joel Pode ser que Houvesse uma contextualização Mas futuramente Já não houve Houve preservação No caso de Amós Nem houve Esse esposo De citado Porque seria Uma pessoa comum Desconhecida Dados pessoais Que já vi No primeiro versículo Do primeiro capítulo Amós Se identifica Como quem estava Antes do pastor De Teco Mas parece Que além de pastor Ele era também Alicultor No ramo De cultivo De ficos Desse cômodo E também Põe a ter Conforme ele mesmo Relata em 714 De acordo com as Evidências internas Amós Não discutou De nenhuma Educação formal Nas escolas De profetas Nos moldes Daquelas Na gente Dispulsa Samuel Elias E Eliseu Talvez por isso O que foi oficialmente Nomeado No ministério profético Ao receber Sua vocação Da parte de Deus Deixou Seu lar Em Judá Como mero leigo Proclamando Na orgulhosa Capital do Reino de Israel Uma mensagem Hostil Sem qualquer Autorização Eclesiástica Sem qualquer Título oficial De profeta Reconhecido Enfrentou Os preconceitos Do público De Efraim Cumprindo fielmente Sua comissão Na parte de Deus Então Dados que são apresentados Aqui São apontados Para descrever A situação de Amós A primeira Emfase Que o autor Busca Dar Aqui É que Amós Não fazia parte Da escola De profetas E isso Para o ministério Dele Foi Com certeza Uma grande Dificuldade Foi uma dificuldade A mais A primeira dificuldade Era a mensagem A mensagem Que eles estavam Trazendo Contra o reino De Israel Então Ao profetizar Contra o reino De Israel E essa mensagem Ser de extrema É rigidez É a mensagem Dura É o primeiro Desfavor Que ele já Traz a ele Qual é o segundo O fato Deve ser um desconhecido Ele é uma pessoa Comum Uma pessoa Do povo Uma pessoa Que trabalhava Num emprego Comum Boiadeiro Alguém do Toro Não letrado Uma pessoa Inletrada E outra Uma pessoa Sem referenciar Quando Samuel Surge no contexto E a gente Estudou isso No livro Dos históricos Na análise Dos séculos Históricos Samuel Ele fina O período Dos juízes E ele dá início A monarquia Quando ele unge O primeiro rei De Israel Ele unge Saúl O primeiro rei Deu início A monarquia Depois A troca De dinastia Da dinastia De Saúl Para a dinastia Davídica Que se instala Em Judá E dá continuidade Ininterrupta Até que vem A situação do cativeiro Então Até a situação do cativeiro Ele interrupta Até Roboão Depois de Roboão Até os seus Descedentes Além dessa questão Da monarquia Em Judá Surge no tempo De Samuel Uma instituição Extremamente importante E séria Chamada Escola de Profetas Escola de Profetas E outro trecho Que a gente vê Na manifestação Dessa escola É para Eliseu Aquilo que os pregadores Possam pedir pregar A cerca do Discípulo dos Profetas O discípulo dos Profetas Que chega para Eliseu E fala que eles tem que aumentar A tenda A buscar o lugar De moradia deles Desce até o rio Para cortar a lenha O profeta Acompanha eles Eles querem cortar a lenha Para aumentar O local Em que eles moram Que eles residem E o machado cai O ferro do machado E aí o profeta Intervém Milagrosamente Para trazer Uma solução Mas essa narrativa Ela ilustra A escola de profetas Eles eram Uma organização Eles eram Uma instituição Eles se autoajudavam Era uma ajuda mútua Eles se autoeducavam Os profetas mais experientes Educavam os menores Os mais novos Os mais recentes Então havia um letramento Havia um ensino Da palavra Da escritura Havia um referencial Um respaldo Quem é o Lutal? O Lutal é discípulo de Elias Ele põe água Nas mãos de Elias Era assim que eles falavam Então quer dizer Ele não é qualquer um O pai dele é Elias Aquele que profetizou E o fogo caiu no céu Na palavra dele O céu se fechou Depois ele profetizou E veio a chama sobre Israel Então quer dizer Ele tem um referencial O mestre Paulo Quando alguém Soubesse que ele Está profetizando Ele fala Olha O mestre dele Era falando de tal Então pode ser Que ele também Seja um chamado De Deus O escolhido de Deus Agora com relação a nós Nada disso foi Nada disso Existiu para ele Ele foi uma pessoa Levantada por Deus Em pleno Anonimato E sem preparo Literário Deus levantou a nós Para voltar A mensagem dele Contra Israel E uma mensagem Extremamente dura Mensagem extremamente pesada Mas ele É aí onde entra A coragem dele E o louvor Do nome dele Do ministério dele Ele foi extremamente corajoso Ele foi extremamente valente Ele não se deixou abater Com as suas dificuldades E com as suas limitações Então cada profeta desse Deixa para nós Um exemplo Tanto para a profecia dele Quanto para a sua vida Por isso que é interessante Estar em tradução do antigo testamento Porque você tem um pouco mais de subsídio Você já tem o texto bíblico Você já tem a profecia dele Agora quando você analisa A própria vida dele em si Você começa a perceber Qual é o valor Que tem para o ministério dele Então pense em Amos Um agricultor Um goiadeiro Uma pessoa iletrada Uma pessoa sem respaldo De um grupo De uma instituição E mesmo assim Deus levanta este homem E envia este homem Profetiza contra uma poderosa nação A coligação das dez tribos Do norte Com o capital em Samaria E ele profetiza contra eles E Deus honra A palavra deles Então é esse tipo de referencial Que Amos é para mim E que Deus não tem escolhido Deus não tem preferidos Deus tem escolhido sim Muitos serão chamados Poucos serão escolhidos Deus tem outros escolhidos Mas os escolhidos Não são os preferidos Dentro de uma raça Dentro de uma escolaridade Dentro de um nível social Não Os homens fazem isso As instituições fazem isso As igrejas fazem isso Mas Deus não faz Deus me levou de uma pessoa Aí o Paulo, né O Lúcio sempre pensa aí No Novo Testamento, né Deus usa os que não são Os que são Exatamente Então quer dizer Deus mostra a sua glória Através exatamente A tua fraqueza A tua fraqueza Eu mostro a minha força É a tua fraqueza Que eu mostro a minha força Então Amos é para a gente Isso É isso que é muito bonito Na vida de Amos Ver que um homem Tão desprovido Como foi Amos Mas foi tão usado Por Deus Foi tão usado por Deus Por ter um ministério De sucesso Finalizando Amos Essa aqui é a página 23 Autoria e data Autoria e data A composição O consenso geral Entre os especialistas Do Antigo Testamento É que Amos é o autor Do livro todo E que seu ministério Deve ser datado Entre 760 E 753 a.C. Pérfego na parte final Do período de Jeroboão II 752 a.C. Pouco tempo depois Do terremoto Que descreve em 1.1 Olha só um referencial Geológico De um terremoto Que existiu E que pode facilitar A datação arqueológica Somente evidências arqueológicas Evidências de paleontologia Pode identificar Aquele terremoto Os problemas que causou Na atmosfera E datar Essa profecia Esse livro Esse escrito Historicamente Segundo alguns Expositores Esse terremoto O que ocorreu Servido de um eclipse Que os astrônomos Dizem que era Acontecido em 15 de junho De 763 a.C. Isto feito A profecia Sobre Israel Deve ter sido Proferida Dois anos Antes do terremoto 755 a.C. E escrita Um tempo Depois do terremoto Esse terremoto Foi tão catastrófico Que Zacarias 270 anos Depois Ainda fala dele Zacarias 14 5 Olha as evidências Aqui Aí a Bíblia Olha só como é Que é as coisas A Bíblia No livro de Amós E no livro de Zacarias Fazem referência A esse ambiente geológico A um terremoto E a uma eclipse Aí o que acontece Em 1700 1800 Comecei em 1900 Quando surge O humanismo Quando surge O renascimento Esses movimentos Esses movimentos importantes Aí na história Que trouxeram A cultura Que trouxeram A filosofia A Bíblia Que trouxeram A ciência E que se divorciaram Da religião Levantaram Muitas críticas Primeiro Contra a igreja católica Mas depois Eles estenderam Essa crítica Contra a Bíblia E aí Quando levantaram Essas críticas Contra a Bíblia Colocaram A Bíblia Como a condição De livro De carochina De livro Sem evidência histórica De livro Sem comprovação Daquilo que é narrado Colocaram Como que a Bíblia Sendo um livro Que inventa coisas Que fala de coisas Que nunca poderão Ser comprovadas Aí você vê Depois de muito tempo Surge uma ciência Chamada arqueologia Surge uma ciência Chamada astronomia Se desenvolve Muito mais Que já existia Se desenvolveu Muito mais E surge uma ciência Chamada paleontologia Eles começam A ver as evidências Começam a estudar As evidências E aí A astronomia Faz a datação Desse eclipse A arqueologia E a paleontologia Através dos extratos Da terra Faz a datação Desse terremoto E aí eles se colocam Olha Esses eventos Aconteceram 700 e pouco Antes de Cristo Aí você vai lá No profeta Amoz Que ele fala Aconteceu no terremoto Você vai lá E a carência E fala Aconteceu o eclipse E aí a Bíblia Estava certa A Bíblia A Bíblia tinha razão Como um livro aí Gosta de ter esse título Sim Se no livro Municiados E a Bíblia E a Bíblia E a Bíblia Ele não vivia De profeta Como Isaías Vivia Como Jeremias Vivia Como Ezequiel Ezequiel Era para ser sacerdote Mas aí houve a deportação Ele foi levado para Israel E o tempo chamado Profético dele Lá dentro Do campo de refugiados E ele viveu Da profecia Não fez outra coisa A voz não A voz era A boia dele E aí Ele chamou ele Que Deus entregou A mensagem a ele E ele não tremeu Ele foi E entregou a mensagem Então A característica profeta De a voz É a mensagem Que Deus entregou a ele Ou Badias Não foi Badias Não foi Badias Agora sim Você vai ver O primeiro A partir das evidências Encontradas nele Você vai ver Que esse aqui sim É o primeiro Dos profetas menores O título de Badias Embora seja O mais curto Olha só O capítulo 21 versículos Embora seja O mais curto No antigo testamento Constituído Apenas de 21 versículos É também O mais difícil De ser localizado No tempo Tito O nome Badias Significa Servo do Senhor Ou Adorador do Senhor O nome É um composto De Obede Servo E Iá Uma forma Previada Do nome Do nome De quatro letras YHWH Que dá Que é a fé Pronunciado Adonai O nome de Deus Piedófilo O nome de Deus Jamais pronunciou Essas letras aqui Inclusive Se eles estão lendo E aparecem as quatro letras Eles não lêem Elas Eles pulam Ou eles falam Os céus Eles não se referem A Deus diretamente Isso é uma Forma de reverência Que eles têm Uma forma de reverência Pronunciado Adonai Dos judeus piedosos Traduzido para Senhor Ou Jeová Nas versões Eu não sei se as versões Atuais da Bíblia Preservam isso Mas quando você Lê o antigo testamento E você vê Senhor Escrito Senhor Com todas as letras Maiúsculas Ela está traduzindo Com tetragrama YHWH Letras que perderam O significado Que perderam A verbalização original O hebraico O hebraico É nesse livro Só com consoantes Pegue um texto Um texto seu Só para você treinar Para você ter a noção Do que é Pegue um texto qualquer De um versículo Que você conheça muito Tire todas as vogais Escreva só com consoantes Por você conhecer Ao você olhar Você sabe Ah isso aqui é específico Porque Deus amou muito De tal maneira Que deu seu filho No engenho Escreva só com consoantes Assim é que os judeus Escreviam A bíblia deles era assim Então o que acontece Escreviam só com consoantes Para a pessoa saber Qual é a vogal Que tem naquela consoante Ela tem que conhecer o texto Se ela conhece Ela sabe como se lê Se ela não conhece Ela tem que aprender Como um professor Como um judeu Mas isso é usado Só nos judeus bíblicos É Isso é usado A priori Para toda a escritura Todo texto Que se escrevia Porque pouco se escrevia E é descrito Para o especialista Mas isso é relacionado Só a religião É porque o primeiro texto Hebraico Era assim Era assim para tudo Para tudo Só quem escrevia Em Israel Por exemplo Época de Moisés Josué O princípio da monarquia Só quem escrevia Eram pessoas especializadas O povo escrevia O povo no máximo Aprendia a ler Quando podia frequentar Uma sinagoga E pagar um professor Aí aprendia a ler Mas era raro Quem escrevia Era coisa de técnico Escriba E sacerdote E a escola de profetas Quando surgiu Então era muito importante Ter esse referencial Teórico Aí o que acontece Com o passar do tempo As gerações Estão se passando Algumas coisas Se perderam Algumas letras Alguns significados Dentre eles O YH Temos as quatro Quais são as vogais Então perdeu a pronúncia exata Por ter perdido A pronúncia exata Eles em vez de Tentar pronunciar Errado